Música Ih, já tá! Boas, pessoal! Aqui quem fala é o... FUDA FUDA! Ih, merda, hein? Ah, enfim, fazendo mais um vídeo aqui para o canal. Quer namorar comigo? Não! SMOKE WEED EVERYDAY Para fazer o desafio dos 30 solos E a minha voz hoje está um bocadinho má Fala, não me diga! Vocês não me ouviram o que está o desafio dos 30 solos? Música 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 3, 2, 1, e morreu. Acabou o tempo! Mas não mais uma vez. Bem malta, agora o Leo vai-se preparar para ir à casa do Leo. É que ele está todo baralheiro. Vemos no próximo episódio de Leo, o Comidão de Bolachas. Boa, pessoal! Aqui quem fala é o Leo Xtreme. Perdendo mais um vídeo aqui para o canal. Estamos aqui com um problema especial. Desafio dos 30 subs. E isto mais alto. Estão a dizer para falar mais alto. Espero que vocês estejam movidos. Tenho que comer isto em quantos segundos? 30. Vai ser um vídeo pequenino. Mais alto! Mais alto ainda? Estou bem. Queda a dizer. Obrigada. Mas para aquele lado eu vou para ir. Boa! Está aqui para o Leo Xtreme. Está aqui e já. Quero! Ítalo. Estou bem. Estou bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL